Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais um Pode Pá, mano, sexta-feira, sexta-feira aquele dia maravilhoso, negão, acabando a porra da nossa semana, semana maravilhosa, de muito trabalho, muita prosperidade, muita alegria. Os dias estão sendo assim, todos, todos muito bons, eu quero uma salva de palmas pra ele, rapaziada, Rodrigo Santana, bate palmas aí, valeu, gente, valeu, 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 obrigado, 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 como é que você tá, meu irmão? Eu tô bem, cara, obrigado pela apresentação, eu fico feliz mesmo, eu tava falando pra vocês aqui fora do ar, quando eu falei que eu vim aqui no Pode Pá, muita gente falou bem de vocês, sem sacanagem, isso é verdade, até a sua personal, né? Até a minha personal, um beijo pra ela, é Júlia, o nome dela. Ana Júlia? Júlia. Júlia, um beijo pra você. Você treina muito? Tento, né? Não, treina assim, ó, o peitoral. Você tá, é... É, eu dei uma meia, você vê, né? Tá bonitão. De carreira, não sei, eu tô com 42, na verdade, que eu comecei com... É, acho que eu comecei com uns 23, por aí. 19. É, por aí. Caramba, 20 anos de carreira já, tipo... Você sempre quis, meu irmão? Ser ator? Não, cara, não, pelo contrário, na verdade, eu sou muito, muito tímido, e aí minha mãe jamais imaginava que eu fosse ser ator, e principalmente comediante, porque tem... Até hoje você é tímido? Sou. É sério. Não é isso, parece papinho, né? Parece papinho, mano. Tipo, ah, papinho, todo mundo fala que é tímido, mas não é, cara, assim, eu sou muito envergonhado, então nunca imaginei que eu fosse... Talvez acho que é a explicação de usar tantos personagens caracterizados, que aí você meio que, tipo, você afasta... Não sou eu. É, por aí. Porque quando você começa a fazer teatro, você tá na galera, você quer ser engraçado, né? Naturalmente ninguém entra pra fazer já, ah, vou subir no palco pra fazer um drama. Você quer ser divertido, aí você não é, você vê que ninguém riu, aí você fica, ah, cacete. E aí você começa a se constranger, aí você vai ficando ainda mais travado, então, assim, esse primeiro processo, que o primeiro ano de teatro pra mim foi só sofrido, sabe? Só sofrimento. E você, mesmo assim, não desistiu. É, né? Não sei porquê, não me faça a pergunta porquê. Mas como que tava a sua vida quando você foi pro teatro? Uma merda. Não, e tava mesmo, é real. Você era novinho, como que tava? Eu tinha 18 anos, eu morava no Morro do Macaco, lá no Rio, e a minha mãe não tinha grana, tanto que, assim, eu demorei tanto tempo pra fazer teatro, porque a minha mãe não tinha grana pra pagar um curso de teatro, tinha outras prioridades de escola e tal. Minha madrinha me falou assim, ó, tá rolando, eles estão contratando atores pra fazer teatro dentro do metrô. Aí eu fui e me escrevi um vídeo que eu tinha. Aí é coragem. Bom, como que é esse teatro dentro do metrô? É no metrô, em movimento? Era no metrô, em movimento, é. Era uma campanha educativa do metrô do Rio, pra você, as pessoas não sentarem no assento preferencial, não ultrapassar a faixa amarela. As normas do metrô ali. Exatamente. E aí era uma maneira de se fazer isso, eu ia dizer, ah, vamos fazer divertido isso. Aí, tipo, a gente fazia. E aí, isso, eu consegui pagar a Cal, e aí eu entrei na Cal, acho que na Cal, talvez que é uma escola de teatro, que ela é um pouco mais... Renomada? Não, ela é de formação, porque o tablado é um curso livre, assim, você vai toda semana, improvisa, improvisa, e vai embora pra casa. A Cal não, vai ser estúdio. E aí, acho que eu fui entendendo um pouco, e aí conseguindo canalizar essa timidez pra um outro lugar, na hora que eu subi. E aí foi, foi. Eu montei um espetáculo chamado Suburbanos. Aí? E aí, esse espetáculo, na verdade, foi o pontapé. Eu sou muito observador, então, tipo, já era algo que eu ficava praticando, assim, de uma maneira distanciada, do comportamento do subúrbio, né, da comunidade. E aí o espetáculo, ele é um pouco disso, ele traduz, eram seis esquetes, uma no ponto de ônibus, uma na praia, uma no motel, uma no... Ai, cacete, agora eu não me lembro. Uma no hospital. Só os lugares que pacotam ser merda. Exatamente. Só os lugares que pacotam ser merda. E aí, tipo, você pega algumas situações típicas, da maneira como o suburbano, né, do rio, tipo, reage a essas situações, e eu criei esse espetáculo. Mas a minha mãe tava aqui em casa um dia desses que eu me mudei, aí eu tô morando numa cobertura aqui no jardim, e ela falou, sentou assim, falou, achei tão bonitinho que ela falou, às vezes eu acho que é um sonho, filho. Porque é muito diferente, é uma realidade muito discrepante, sabe? Minha mãe já falou isso pra mim inúmeras vezes. Isso é muito legal ouvir da mãe. É muito legal, é. É o mais gostoso, porque isso que ele falou, parece besta, mano, mas quando você vai a primeira vez e vê que uma porta abriu no cartão, você se... Mano... Que? Como assim? Cartão? Oxi! Era uma chave, mano! Você se surpreende. Eu lembro de... Tecnologia! Eu lembro a primeira vez que eu saí do país, eu lembro de ter visto um hidrante, eu juro por Deus, ó, parece besta. Mas eu vi o hidrante, eu fiquei... Caralho, o hidrante? Eu nunca tinha visto um hidrante na rua, caralho! Sei lá, umas besteiras. É, besteira, é normal. É verdade, é assim. Mas nessa fase, você foi pro Didi, como é que foi, cara? Porque foi outro passo na sua carreira, né? Foi um... Cara, foi tipo surreal, né? Porque alguém que você viu ali na sua infância, fez história pra você, e você tá ali contracenando. Nossa, eu ficava muito tenso. Eu acho até que nem fui o quanto eu poderia ter sido naquele projeto, sabe? Porque eu tava ainda muito iniciando na TV. Porque a primeira vez eu contracenei com a Cláudia Rodrigues, que já era muito impactante pra mim, mas a Cláudia ainda tava ali numa geração similar. O Renato Aragão era o Renato Aragão, né? Tipo, faz parte de uma história da televisão, mas você fala, caramba, é o Renato Aragão. E aí você tá ali do lado. Então, assim, muitas vezes eu ficava ainda meio travado. Eu acho que... Eu acho que o trabalho que eu consegui realmente mostrar, o que eu conseguiria fazer de fato, foi o Zorra Total, sabe? Quando chega o Zorra? Você ficou quanto tempo ali no Didi? Chegou o Zorra como? Eu fiquei três anos no Didi. Pô, ficou um tempão. É. E aí o Renato ia ter uma reformulação e eu ia sair. E o Sherman, que era o diretor do Zorra, tinha ido assistir os suburbanos, que ainda tava em cartaz. Ficou seis anos em cartaz, é. Nossa, então você tava trabalhando pra caralho. Sim. Nessa época aí. Não, e eu vou te dizer que, assim, a grana que eu ganhei inicial na vida foi com teatro, não foi com televisão. Sério? Televisão, na época, pagava mal pra cacete, te confesso. O que? A televisão falava, não, aqui vai ser uma visibilidade pra você. É, exatamente. Vitrine. E aí eles me chamavam pra fazer o Zorra Total. Eu levei um personagem que todo mundo acha que eu fiz depois da Valéria, mas, na verdade, eu fiz primeiro o Edmilson, que fazia um quadro com a Catiúcia, que fazia a Lady Kate, um cara que cantava a Pagodinha e tal. Muito bom. E depois que eu fiz a Valéria, aí, assim, quando eu fiz com a Catiúcia, na verdade, tipo, tinha uma visibilidade um pouco maior, essa coisa dos Pagodinhos começou a meio que viralizar no YouTube e tudo mais. mas, quando eu fiz a Valéria, ele fez, pum, aí virou... E esses personagens, foi você que criou, você que trouxe ou foi batido junto com o Zorra? Como que foi a criação desses personagens, cara? Na verdade, assim, eles queriam um personagem masculino pra ali, pra duplar com a Catiúcia, e aí eu tinha esse personagem no Suburbano, né, que era um malandrão carioca e tal, e, pô, eles acharam perfeito, e eu falei, então, traz pra cá. E quando o Sherman viu, a gente já fazia Valéria e Janete, né, no... na peça. E aí o Sherman foi e trouxe o quadro, tanto que o primeiro quadro é exatamente o texto que a gente fazia no espetáculo. Hoje em dia, ela tava namorando virtualmente, ela me mostrou um vídeo erótico que ela fez, tipo, cara, eu falei, não, mãe, para, pelo amor de Deus. Ela pegou uma... Vocês sabem, essa pessoa vem, né? Ela pegou uma banana, e ela tava assim, ó, fazendo assim. Eu falei, não, não precisa mostrar isso pra mim, não. Porra, não, mãe, tudo tem limite. Não, não quero ver isso também, não. Mas ela que puxou... Ela que me mostrou, cara, eu não pedi. Mas como ela chegou, Rodrigo, você acha que tá de boa? É mais ou menos isso, não tô sacanagem. Pra você ponderar? É, não. Mano, eu sou um barato, viado. Dona Ana, eu sou seu fã. Incondicional. Minha madrinha que me criou, ela tinha muito por hábito sair no portão e me gritar com um sutiã e com uma blusa, assim, por debaixo dos peitos pra segurar. E eu, e às vezes, tava meio que ajeitando esse peito, não sei. E eu sempre, com essa coisa de observação, eu sempre ficava achando curioso esse comportamento dela. Quando eu fiz a graça, assim, tipo, eu comecei a coçar o mamilo, que eu achava que tinha umas coisas que é meio identificável da mulher. Então, assim, é um detalhe que você vê na rua as pessoas fazendo e a graça, e coça o mamilo, sabe? Ou então, uma coisa que eu... A minha avó tem varize e tem real, tipo, durante a minha vida inteira eu ouvi, tipo, se o cachorro viesse pra perto da perna dela, ela fala Cuidado da minha varize! Tipo, tudo... Isso é muito... Isso é muito... Eu tô muito num domingo em casa, ó, minha varize... É, é muito isso, assim, eu cresci ouvindo essa porra da varize da minha avó. E aí eu falei, eu quero um personagem que tenha atadura no pé da varize. E aí foi... Então, assim, você vai pegando uma sutileza de uma coisa, de outra... E aí você cria essa figura que hoje, tipo, eu vejo as pessoas retratando de minúcias, sabe? Eu acho isso muito legal. Que chato é quando era mãe, quando ele vai te apresentar. Nossa! Fala oi pra pessoa... Ai, que saco, cara, isso. Dá um beijo! Ai, dá um beijo no tio, porra! Muito chato. Nossa, não quero dar beijo em ninguém. Manda... Hoje é aniversário da sua tia, manda aniversário pra ela. Não quero, mãe. Eu não quero mandar feliz aniversário pra minha tia. E áudio, gente, cara, áudio tem uma situação... Nossa, tem umas situações com áudio até hoje, que é bem bizarra. Quase, tipo o quê? Não, uma vez uma pessoa falou assim... Ah, eu tenho um... Me pararam, eu tava no Largo do Machado, no Rio. E aí a pessoa falou assim... Manda um áudio pra uma pessoa. Por favor, ela te ama. Ela tá em estado terminal. Ah, que isso! E aí fala... Mas faz a Valéria. Eu falei, como é que você faz uma... Tipo, é meio de... É, não é... Não tem, porque você vai fazer o quê? Não tem como você fazer piada com a situação da pessoa. O que você falou? E aí você vai fazer o quê? Ah, tô bandido. Não, você fala assim... Olha, tudo de bom, fica bem, tá? Vai passar, Deus tá no comando. Porque não tem o que você fala. Eu quero comentar, tô bandido. É, cara, é muito difícil. As pessoas colocam uma situação que é muito delicada. A gente espera demais no cinema, porque é muito demorado. E é muito mais trabalhoso, tipo, a montagem, tudo. E como eu faço muito projeto de plateia, que o ritmo é mais frenético, quando você vai pro cinema, você sabe que você vai... Ah, acabamos essa cena, muito obrigado. Espera duas horas pra montar a luz. É que a galera... Eu já vi a galera vendo pessoas falando isso, eu fico... Ah... Mas aí, pra galera entender, no cinema tem que chegar às seis da manhã. Sim, ainda tem isso. Lá. Se você chegou às seis, você acordou muito antes. Tem isso. Com certeza. E se você chegou lá às seis, você vai começar a gravar às dez. Né? Se não atrasar nada. É, ainda mais eu se tiver caracterizado. Esse filme do Suburbano Sortudo, a gente... Vocês teriam ideia. Eu fiz uma cena, uma cena de... Eu acho que ela tem oito minutos, que demorou uma semana pra ser feita. Porque eu fazia... Eu fazia a minha família. Então... É até inspirada naquela professor Alô Prado, do Ed Murphy. É todos, né? Exatamente. E aí eu faço os personagens. Então, a gente ficava parado, tipo, deixou todo o prato, aí tinha que fazer... Aí eu ia sentando depois, fazer a caracterização inteira do outro personagem. E isso demorou uma semana pra ser feito. Então, você tava atuando com nada? Você olhava pro lado, falava e não tinha ninguém do seu lado ali? Se eu tivesse falando comigo mesmo, não. Porque nessa cena ainda tinha a Carol Castro. Era eu, a minha família, que eu fazia com a Carol Castro. Então, tipo, se eu tivesse falando com um personagem meu, tipo, eu tava falando com nada. Eu ouvia, a gente gravava a intenção que eu dei. Pra quando eu tivesse sentado aqui, pudesse responder mais ou menos pra essa intenção que eu mesmo tinha dado. E aí, a gente... Foi o maior desafio, eu acho. Caramba, é que o teatro, ele é mais, né? Ao vivo ali, né? Você faz, você sabe que funcionou. Você sabe que foi bom. Tem a resposta na hora, né? Ah, você sabe que mandou mal. Você sabe tudo. E aquilo dá um tesão. Você vai, tipo, caralho, acertei, acertei, acertei. Você vai... Aí você vai crescendo, né? Eu acho que no cinema deve dar essa agonia, mano. Você manda, você faz, você fala assim, será que eu fiz bem? Aí você faz mais um. Mas você tem os mesmos... Pra sua comédia, você tem os mesmos resultados? Tipo, num cinema, num teatro? Ou você acha que... Você consegue fazer o mesmo resultado em todos? No cinema, na TV, no teatro? De entrega, né? De entrega, é. Tipo, porque você fala, pô, o cinema é um pouco mais difícil. Então lá é o Chego Nova. O teatro tem uma liberdade maior. Tipo, você consegue fazer tudo isso? Cara, eu acho que são maneiras diferentes que você acessa. Mas eu acho que sim. Eu acho que dá pra... Eu prefiro sempre ter plateia. E eu tô ficando muito mal acostumado. Porque todos os meus últimos projetos de TV são com plateia. E hoje, tipo, eu fico priorizando ter plateia. Porque eu acho muito mais quente, sabe? Que aí, quando você vai à plateia, tipo, vira uma grande festa. É isso. Vira um... Porque o cinema, assim, você fez. Você errou, você volta. Você tira um pouco também da faca do pescoço, sabe? Tipo, você relaxa um pouco, assim. Tipo, ah, se eu errar, tudo bem. A gente vai voltar. Óbvio que tem horário. Tem um inferno que não é tão simples assim. Mas eu acho que fica mais confortável. Por um lado, você também tem que acessar um lugar de temperatura, tipo, do humor, né? Tipo, de uma vibração que a plateia às vezes te traz. Que ali você tem que fazer isso meio que sozinho. Imagina essa cena aqui. Eu ficava assim, cacete, como é que eu vou fazer aqui? Eu dava uma esquentada, tentava ficar... Pra dar uma pirada e chegar um pouco mais na frequência, sabe? E eu tenho um certo receio de parecer que eu tô querendo chamar a atenção, sabe? Eu tenho pavor de, por isso eu vou mediante, de eu chegar no lugar e parecer... Ih, olha aqui. O centro. Só quer fazer gracinha. Agora vocês vão dar risada porque eu cheguei. Cheguei, é. Então eu prefiro ficar na minha. Talvez fosse melhor se fosse outro jeito. Mas eu não consigo. Não, acho. Pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer que era muito expansivo. No momento dele ficava... Aquele que no olho falando assim. Sabe quem é? Muito expansivo. Muito expansivo. Que chegava num momento e eu falava assim, ah, deu, né, meu irmão? Entendi. Todo mundo viu, já deu risada. Entendi, entendi, entendi. É, tem que ponderar, né? Porra. É, eu tenho um pouco de agonia com gente muito alegre. Que eu acho que parece um pouco forçado. Sim. Eu acho, tipo... Ai, que alegria, tudo bom? Ai, que maneiro, que legal. Ai, que bom que você veio. Que legal que você veio. Eu já me rito. Desculpa, eu não sei porquê, mas me rito. É que me sou artificial, cara. É que eu acho que ninguém é sorridente a vida. E eu não sou mal-humorado, tá? Os eras... Ai, acordei mal-humorado. Não acordo mal-humorado. Acordo super de boa. Mas não sou essa alegria do... Ai, que bom dia, dia. Não, não sou. Não sou essa alegria. Eu sou normal. Então, você não se apresenta pros seus amigos. Mano, seus amigos devem ficar muito tristes. Com isso que eles queriam ver você, assim, próximo, né? Mas, tipo, você tem personagens que você ainda não botou em filme, em cartaz, nada? Você tem ainda personagens que você criou e não... Não publicou, né? É, não publicou? Não, cara. Não tem personagens que eu... Não, tem algumas coisinhas que eu penso, assim. Mas, sabe aquela coisa do rabisco ainda? Que eu acho que eu vou precisar fazer uma coisa... Dar uma observada no mamilo que se coça, numa varise que um tem, num pagode que vai cantar. Eu acho que falta essa minúcia pra... Eu tenho uns rascunhos, assim, na cabeça, sabe? De muita coisa. Mas, assim, você falar... Tá pronto? Não. É porque eu contracenei muito com a galera da minha geração, assim. Talvez quando eu contracenei com a... A Catiúcia Canoro foi uma pessoa que eu contracenei e eu fiquei muito nervoso porque eu era muito fã dela. Já antes... Porque eu via o quadro da Lady Kate antes de fazer. E eu achava muito boa ela. Então, assim, quando eu fui fazer eu tava muito nervoso. Então, assim, é mais uma galera que eu admirava, assim, da minha geração mesmo. Porque eu acho que de uma geração mais antiga eu não cheguei a contracenar. Porque eu não fiz novela, né? Então eu tava sempre aqui meio que com a minha galera, sabe? Ali na minha galera. É... Mas não teve alguém que quando você viu assim, você falou... Eita, tipo, o lance do Didi, você falou aí... A Xuxa. Mas, tipo... Não, a Xuxa... Que é uma parada, assim, que eu não sei. Porque, assim, não é uma referência, né? A Xuxa, ela é real? Cara, a Xuxa é real e a Xuxa é fofa. Todo mundo fala isso, mano. Então, é foda. Porque, assim, você tem aquela sensação de, caralho, eu vou ver a Xuxa. E aí, tipo, foi na turma do Didi a primeira vez. Não, a gente fez, agora que eu me lembrei, a Xuxa é total. Agora, eu fiz Valéria. A Xuxa é a Janete com a Xuxa. A Xuxa se vestiu de Janete. E eu, de Valéria, a gente fez um quadro, um esquete. Cara, foi muito, porque ela tava imitando a Janete e eu fazia a Valéria normal. Cara, mas, assim, é muito bizarro. Um, a Xuxa, tipo, vindo de Janete. E ela foi... Mano, você parou pra imaginar isso? A sua criação... A grandiosidade, né? Na Xuxa. Ela vindo com a sua criação, cara. Muito louco. Eu ia ficar maluco. É, muito bizarro, assim. Tipo, é muito interessante. Você falou que isso não é parâmetro de falar de chorar, né? É. É verdade. Mas o filme é triste também. Mas o filme é muito bom. É longo, mas você fala, caramba. E eu sou chato pra assistir filme longo também, que eu já tenho preguiça hoje em dia. A geração... Mano, é engraçado isso. Eu boto no Netflix e eu vejo um filme mais de duas horas... Você não vê? Eu não vejo, mano. Depende muito. Só se for um filme muito bem recomendado. Mas eu vejo duas horas e quarenta e eu falo, ah, não. Se for filme de herói, ela... Não vejo filme mentiroso. Não vejo filme de guerra? Mentiroso. Filme de herói, ela... Não vejo filme mentiroso. Ah, não. Deixa, se permita. Não. Não, filme mentiroso eu não gosto. Tá assistindo o Velozes e Furiosos, os caras voando com o carro. Aí eu falei, é, mas isso aí tá demais também. Porra, o Velozes e Furiosos exagerou. Mas... Hã? Não, falei. Mas o que você gosta de fazer num horário vago? O que você tá de boa? Você vê filme? Você vê... Eu vejo filme, vejo sério, pra balada. Você é baladeiro? Ah, solteiro, porra. Claro, tô de bobeira. Um barato que eu acho que é... Eu tive a oportunidade de... E eu fico puto quando as pessoas falam assim, Ah, tô fazendo piada com o pobre. É a história que eu sei contar, cacete. Não é porque... Eu vivi isso. Desculpa eu ter vivido isso. Mas eu... Eu vivi ali. Eu tá... Pulei esgoto a céu aberto. Eu sabe? Então... Só que eu não vou ficar chorando por isso. Eu vou falar disso de uma maneira alegre. Porque eu quero falar que ali, além de ter esgoto a céu aberto, a gente tem gente muito divertida. É isso que eu falo. A galera não consegue enxergar crítica na comédia, mano. Ah, às vezes é muito chato. Mas enfim. Você falou uma coisa bem interessante no meio da entrevista, que assim, a gente tende a considerar o nosso gosto... O melhor. O que deve ser o... Do mundo. O mais consumido. E a gente tem que entender que existem milhões de gostos e possibilidades e variedades. Então assim, eu acho que quem critica qualquer tipo de humor é um ignorante. Porque a gente tem que ter a percepção de que a gente pode ser plural e vai ser mais legal pra todo mundo. E se você não riu, outro riu. É, exatamente. Cara, a gente tá com uma série que acabou de estrear na Netflix, A Sogra Que Te Pariu, a segunda temporada. Então, por favor. Assistam. Quem gosta, vai lá. Quem gosta, gente? Pelo amor de Deus. Mas dá uma oportunidade também. São quantos episódios? São dez episódios. São dez episódios. Hoje e hoje. Vamos? Não, é divertido, gente. Tá divertido. De verdade. Vamos fazer com que ninguém ia assistir lá. Assista A Sogra na Netflix, segunda temporada, por favor, com o Rodrigo Santana. Mano, ele falou só quem gosta, mas dá uma oportunidade. Eu sou a favor de... É, dá uma oportunidade que garante o meu contrato. Exato. Temporada dois, três... Pô, vai rachar o bico, certeza. Meu irmão, você curtiu? Pô, muito legal, gente. Obrigado. Obrigado a vocês, mano. Eu entendi agora porque vocês são um sucesso. Ah, querido. Obrigado, carinho. Tá maluco. Foi uma honra conversar com você. Monstro. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Siga o Rodrigo em todas as redes sociais, tá aí na descrição. Vai lá na Netflix, assiste, como eu disse já, reforçando aqui pra vocês. Quando ele estiver em cartaz, vai lá ver. Vai ao teatro, tá bom? É isso. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpá, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!